Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos em casa, chegamos de viagem, foi uma viagem maravilhosa, graças a Deus. Tive lá, nós tivemos uns dias com a Camila, foi muito, muito, muito bom, graças a Deus. E agora estamos de volta aqui na roça, né? Agora é continuar aqui, é o corre-corre da roça, né? Já chegamos, chegamos quase no dia do casamento do meu sobrinho, ele vai casar essa semana, esse final de semana, o casamento dele vai ser aqui na fazenda mesmo, aqui na chácara, e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como foi essa festa, e vou gravar um pouquinho da nossa semana, e mostro pra vocês como que foi, tá? Se você gostar do vídeo, deixa sua curtida aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal, vem com a gente, assiste os nossos vídeos, é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Já tem muita gente no nosso canal, graças a Deus, tá indo bem, fico muito feliz, agradeço a você que nos acompanha aí, um grande abraço e vamos continuar, vamos gravar um pouquinho dessa semana. Já foi uma viagem abençoada, agora teremos uma semana abençoada, se Deus quiser. Um grande abraço e vamos pra semana! Cheguei aqui, essa frente tava bem cheia de folha, tava muito suja, aí eu rastelei, dei uma limpada, e olha a situação que já tá minha casa, o pessoal veio pra fazer os arranjos aqui em casa, e olha aí o jeito que tá, tudo florido. Música Você precisa ir pro casamento? Não, vem um filtrezinho, vou te mandar ele depois. Então manda, eu quero ver, tipo, Juliana, eu acho que eu tô de novo, tô falando. É, eu vou almoçar, minha Deus, você chegou? Agora libera. E o pessoal está a todo vapor na decoração Arrumando tudo, organizando as mesas Todo mundo trabalhando Olha o tanto de coisa que tem para colocar Meu Deus, é serviço demais Tem muita gente trabalhando Muita coisa para fazer Agora as mesas já estão tudo colocadas nos lugares As cadeiras já estão posicionadas, tudo organizadinho nos lugares E a decoração continua Agora as mesas já estão todas prontas, todas arrumadas Com os talheres Gente, olha que coisa mais linda Olha esse buquê na mesa Lindo demais Pensa numa decoração que está encantando Linda, linda, linda Gabriel e a Tainara merecem isso mesmo Muito lindo o casamento com vocês E o dia está terminando Já é tardezinha E os preparativos estão só nos reparos finais Tudo pronto, tudo lindo Esperando só os noivos E chegamos na festa Gente, eu entesti tanto, envolvi tanto Festando Que eu esqueci de filmar Filmei pouca coisa mesmo Muito pouco do casamento Filmei pouca coisa Amem a Tainara Não só hoje Não só na lua de mel Não só no primeiro ano de casamento Mas por toda a vida Em que vocês viverem juntos Tá bom? Tainara, igualmente Amem ao seu marido Esse é o homem Que Deus colocou na sua vida Pra lhe fazer feliz Quando a gente se... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem Graças a Deus Espero que com vocês esteja bem também Hoje já é terça-feira E vamos buscar leite Tô indo ali mais ou menos buscar leite Hoje o dia mais é bom, né meu bem? Choveu bastante essa noite Graças a Deus Que tava bem quente Muito seco Mas essa noite Graças a Deus Deu uma chuva boa E agora a terra tá molhada O capim vai sair Se Deus quiser Molhar as plantas Apagar a poeira Respirar melhor Respirar melhor Bom demais Bom demais E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Enquanto o Wilson trabalha lá com os queijos, eu vou fazer o requeijão. Preparar o requeijão para a feira. Vamos que vamos. O trabalho não para, gente. Aqui é... Olha que coalhada. Nossa, que delícia. E hoje o dia promete ser de muito trabalho. Olha o tanto de tamarino para eu cascar. Já casquei um tanto aqui. Está a baseada cheia. Vou cascar mais isso aqui. E guardar para fazer polpa. Fazer muito suco de tamarinho. Olha que delícia. Tchau. 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 Depois que eu terminei de cascar aquela etapa de tamarindo, nós vamos pegar mais tamarindo. Chegou a hora de almoçar. Turma toda almoçando, né, Fabiana, né, Elias? Vamos. Vamos aí. Vamos dar certo. Ganhamos essa melancia da nossa vizinha. E aí vamos degustar essa melancia deliciosa. Uma das frutas que eu mais gosto é a melancia. Gente, eu gosto demais de melancia. Acho muito bom. Olha que delícia, gente. Depois de cascar bastante tamarindo, passei três dias cascando tamarindo, acredito? Mas eu casquei muito tamarindo. Depois eu vou mostrar para vocês o tanto de tamarindo que eu casquei. E aí eu vou congelar ele. E não vou despoupar ele agora. Vou congelar, vou guardar e vou despoupando ao longo do tempo. E aí eu vou mostrar para vocês a tarefa de hoje. Agora é limpar o quintal, porque está bem bagunçado, bem sujo. E graças a Deus deu uma chuva muito boa que molhou a terra. E tem que tirar essas folhas aqui. Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês como é que está o quintal aqui. Já comecei um pouco a limpeza aqui, né? Olha aí, já comecei a fazer uma limpezazinha. Mas ainda está muito sujo. Tem que arrancar isso daqui, limpar esse canteirinho. Olha lá o canteirinho que está sujinho. E aí tem que rastelar essas folhas. Tem folha demais. Já pudei ali. Nem gravei para vocês. Já pudei, já tirei algumas folhas também na parte de baixo. Eu não gosto de nada no pé da planta. Eu gosto do pé da planta assim, ó, limpinho. Eu acho bonito é assim, ó, limpinho. Eu não gosto do pé da planta todo sujo. Olha a situação que tem isso aqui. O tanto de telha de aranha. Dá um jeito nisso aqui, né? Fazer ficar bonito, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Olha aí como ficou. Aqui ficou arrumadinho, limpinho. Poudei a planta, tirei os matos. Vamos lá. Olha aí. Olha aí, limpinho agora. Agora choveu, gente. Nossa, essa grama vai brotar. Aqui vai ser uma beleza. Vai ficar verdinha. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. É porque tá bonita. Tá bonita. Ela vai brotar. Tá bonita. Tá bonita. Oi, tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita.